Amazônia. Todo mundo ama a Amazônia. Todo mundo tem um pouco da Amazônia. Quem nasce aqui, quem é criado por aqui, quem conhece, quem vê, mas principalmente quem sente. Amazônia é sentir e sentido. Um lugar com cheiro de chuva, com cheiros tão diversos e tão ricos. Lugar de essência, lugar de conexão. Quem chega, chega e apaixona. Não dá pra negar. Quem ama, ama a Amazônia sem pensar. E quem vive por aqui só pensa em cuidar deste lugar que tanto nos proporciona amar. 5 de setembro, dia da Amazônia.